Na manhã desta quarta-feira, dia 18, foi inaugurado um novo ponto de apoio para registros de ocorrências da Polícia Militar. A unidade está localizada estrategicamente na divisa dos bairros Alfaçu e São Francisco de Assis, em Manhoaçu. O posto tem o objetivo de aumentar a presença policial e potencializar a prestação dos serviços de segurança pública nas localidades, conforme destaca o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciano Reis. Essa parceria da Polícia Militar com a Unifacig, além do posto que nós estamos inaugurando aqui, nós temos também essa parceria junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas, onde por meio da Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica há um atendimento às vítimas de violência doméstica e hoje inaugurando uma nova fase dessa parceria com a presença física da Polícia Militar aqui, por meio deste posto, através do qual o PM nos registra a ocorrência desse setor, ele estará aqui presente, fazendo uma segurança objetiva, principalmente naqueles horários de maior demanda da faculdade, quais sejam entradas, saídas de alunos. E esse local também, para nós, é estratégico, porque nós temos uma demanda de segurança pública nos bairros que fazem vizinhança com a Unifacig. Então, nós estamos aqui, com este ato, aumentando a presença da Polícia Militar, tendo aí um ponto onde trará ao Policial Militar toda a estrutura para que ele possa desempenhar ali o seu papel, quer seja no registro, quer seja no termo de circunstanciar de ocorrência, agendando as audiências no juizado especial, ou quer também com algum conduzido. Lembrando que os conduzidos de pontos de rede são aqueles de delitos de menor potencial ofensivo, aqueles que nós temos condições de passar nos pós, para depois o devido encaminhamento às delegacias. As pessoas com periculosidade maior, no geral, elas já são encaminhadas diretamente para as delegacias. O reitor do Centro Universitário Unifacig, Tales Reis Ranas, destaca que a parceria vai beneficiar os moradores do bairro São Francisco de Assis e também os estudantes da instituição. Hoje é um dia de muita satisfação para nós, porque estamos realizando uma parceria que vai beneficiar a comunidade de São Francisco de Assis, uma comunidade, de certa forma, discriminada na cidade, por quem temos muito carinho e atuamos em diversas ações sociais junto a essa comunidade, e uma grande parceria também que temos em diversos eventos com a Polícia Militar. Então, hoje temos certeza, com essa inauguração aqui, de transmitir mais segurança a essa comunidade, com a presença física mais constante da Polícia Militar junto a essa comunidade. E, então, todo esse bairro e a vizinhança toda vai ganhar muito com essa nova inauguração. Nós recebemos alunos de mais de 100 cidades diferentes, então, são pessoas, teoricamente, estranhas, circulando aqui no entorno do Unifacig. Então, isso também vai dar muita segurança à nossa comunidade acadêmica.